Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça não dá mais, era um amigo em cima da outra Tá com suas amigas pra lá Coitado pra ela, não te tá perdido e vinha que me dá Tá com suas amigas pra lá Ai bebê Coitado pra ela, não te tá perdido e vinha que me dá Tá com suas amigas pra lá Coitado pra ela, não te tá perdido e vinha que me dá Tá com suas amigas pra lá Se ligou? Coitado pra ela, não te dá pedido e vinha que me dá Segue o flux Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá pedido e vinha que me dá Cai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá pedido e vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá pedido e vinha que me dá Cai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá pedido e vinha que me dá Não dá mais Era uma briga em cima da outra O moça não dá mais Era um amigo em cima da outra Tá com suas amigas pra lá Cuidado pela noite, tá perdido e vem aqui me dar Tá com suas amigas pra lá Ai, bebê Coitado pela noite, tá perdido e vem aqui me dar Tá com suas amigas pra lá Cuidado pela noite, tá perdido e vem aqui me dar Tá com suas amigas pra lá Se ligou? Coitado, bela, não te dá pedido e vinha quem me dá Segue o Flux